E aí, pessoal! Aqui é a Mi e hoje estou de volta com a... Com a Úrsula! A Úrsula que prometeu que ia voltar, né, filha? Yes! E nós nos arrumamos para fazer esse vídeo pra vocês! Ela arrumou meu cabelo... Não vai, Natal! Ela arrumou meu cabelo, colocou vestido de Natal, botou esse laço lindo, mostra pra eles que laço lindo... Sim, calma, filha! Calma, já vou mostrar pro pessoal! E tá todo mundo jogando o Ink Ink e hoje eu trouxe a Úrsula para ela fazer uma tatuagem! Você está preparada? Calma! Vamos pedir primeiro o que pro pessoal? Like no vídeo e se inscreve no canal! Se quiser jogar um vídeo desse daí, pede no botão aqui embaixo! Isso aí, pessoal! Então estamos aqui com o celular que, pasmem, levou 3 horas pra funcionar, mas agora deu certo! E a Úrsula vai começar a fazer tatuagem! A sua primeira tatuagem vai ser no Papai Noel, amor! Tá preparada? Então, olha só! Pera aí, deixa mais e mais pra cá! Então, assim, ó! Você tem que seguir a linha, tá vendo? Tem que fazer esse desenho! Vamos ver se a Úrsula vai conseguir, pessoal! Essa é a tatuagem da Úrsula e do Papai Noel! Ele não gostou, filha! Quer tentar de novo? Sim! Tá bom! Por que ele não gostou? Porque, ai, minha Nossa Senhora! Ele achou que, tipo, não seguiu muito bem a linha, entendeu? Fez mal, Papai Noel! Fez mal! Fez muito mal! Úrsula, o que vai acontecer se o Papai Noel não gostar da nossa tatuagem? Será que ele não vai trazer presente pra gente? Mas, gente, minha! Ah, é! De brincadeira! Mas, ó! Não tem problema, ele vai trazer sim! Essa é a primeira tatuagem feita, tá? O Papai Noel, assim, ele não gostou muito, mas ele te deu uma estrela, ok? Agora, eu vou tentar fazer a próxima tatuagem! É! É tudo, mãe! Agora é a tua vez! Ok! Agora é a minha vez! Next! Olha só! Papai Noel foi embora! Tchau, Papai Noel! Vamos colocar Start! Uau! Que mulher chique! Que bem! Ela veio tatuar uma bola de boliche? Não, Úrsula! Essa é fácil! Essa eu vou deixar você fazer! É só você ficar apertando o dedinho, bem aqui no meio da bola! Isso! Fica apertando! Aperta! Aperta! Aperta, amor! Isso! Boa! Yes! Você... Olha aqui! Ela deu um coração pra você, amor! Agora o Pai Natal vai adorar? O Pai Natal já foi embora? A senhora me deu três! Te deu três estrelas e disse que a sua tatuagem estava perfeita! Ganhamos quinhentos e quatro dólares! Ok! Agora é tu! Vamos ver aqui! Primeiro vai ter um anunciozinho! É tudo nossozinho! Que é muito importante vocês assistirem aos anúncios, né galera? Porque olha aí, ó! Paga aí a comida da Úrsula! Para ganhar comida para os bichos que têm joguinhos! Ai, ela deu beijinho e coraçãozinho para você, amor! Vamos ver qual vai ser o nosso próximo desafio! Ele quer um V de Vitória? É isso? Vou tentar fazer, tá bom? Ok! Vou colocar aqui... Eu estava tentando jogar um pouquinho antes, pessoal... Para tentar entender como é que funcionava... E daí eu descobri que eu não posso deixar o meu dedo em cima... Ele vai amar! Ele vai amar! Em cima da máquina de tatuagem! Porque senão, simplesmente, a gente não enxerga nada! Calma! Estou fazendo agora essa linha e ele está amando, Úrsula! Eu estou muito concentrada, pessoal... Para tentar fazer o mais perfeito possível... Agora eu vou preencher... Ele amou! Ele amou! Com esse verde aqui... Tá... Agora eu vou tentar preencher aqui... Deixa eu ver se foi... Eu não acredito, justo no final, gente! Ele amou! Ele amou, amor! É? Ele amou! Ele amou, mas eu ainda preciso preencher aqui em cima! Ok! Acho que deu certo! Ai, gente! Estava tudo tão perfeito! E simplesmente ficou... Aquela pingola do lado do verde! E você ganhou três! Esse jogo, ele meio que rouba para a gente, né? Porque não é para o seu negócio desse! A gente fazia uma tatuagem feia... E saia uns negócios assim, bom! Não, não quero dar feedback agora... Quero continuar jogando com a minha filha! Uou! Mais uma tatuagem perfeita! Quem será o próximo? O que é isso? Franja rosa! Com tiara de rena! Quer fazer essa nuvem? Ela é muito fácil! Ok, eu quero! Tá? Só fica apertando! Isso! Fica apertando! Isso! Só apertando! Uou! Bate aqui, Ursula! Dá um cinco! Você conseguiu o coração! Agora vai me dar três! Vai te dar três! Ué! Você é a melhor tatuadora de todos os tempos! Papai Noel não adorou! Não! Mas foi a sua primeira tatuagem, né? A gente não nasce sabendo! A gente tem que aprender como que joga o jogo! Está preparada para a nossa próxima tatuagem! Vamos lá! O Papai Noel voltou, Ursula! Agora ele quer um bigode! E agora vai ser muito fácil! Vai dentro do bigode e fica mantendo o dedo apertado! Eu, mãe? Isso! Ai! Ah! Ah! Pegou no lugar errado! Oh, meu Deus! Não deu muito certo! Vamos tentar de novo! Mas o Papai Noel até que não desgostou, Ursula! Pera aí! Gente, essa máquina de tatuagem, ela é louca? Ela é louca? Ela é completamente louca? Porque simplesmente ela não pega onde a gente quer que pegue! Yes! Você conseguiu agradar o Papai Noel! Agora eu tenho certeza de que ele vai te trazer muitos presentes no Natal! Será? Sim! O que você quer ganhar de presente? Uma boneca! Uma boneca? De chupeta! De chupeta? Ela fala! Ela fala? Aí eu já não posso garantir muita coisa não! Olha, filha! Agora, deixa eu ver... Eu tô achando que a gente pode comprar... Agora a gente tem uma árvore de Natal! A gente pode comprar mais algumas coisas! Uau! A gente tá decorando todo o nosso estúdio de tatuagem, Ursula! E o Papai Noel? Vamos ver quem será o nosso próximo cliente! Uma mulher toda ocupada no celular! Um minuto! Wait a minute, baby! I want a heart! Esse é um coração! Esse é um coração! E ele também é fácil! Só que você tem que colocar... Deixa eu ver aqui, ó! O dedinho! Deixa eu ver! Agora sim! Agora aperta! Você que faz! Estou sem mãos! Isso! Fica apertando! Fica apertando! Aperta! Ela tá gostando! Tá! Oh my gosh! Não tá preenchendo! Por que essa bagaça, gente? Aqui! Ok! Vai lá! Yeah! Amou! Amou a nossa tatuagem! Ficou per... Feita! Vai dar um presente de livro! De livro! E uma boneca! Nossa! Ó, vamos ver quanto de dinheiro a gente ganhou! A gente precisa de 400 dólares para ter o nosso próximo update! É um anúncio! Tchau! Tchau! Ó, a gente precisa de mais um cliente para poder ter o nosso update no estúdio! Olá! Ele quer um raio! Essa tatuagem também é bem fácil, filha! Vou apertar com isso! Isso! Não! Ah! Isso! 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 Ela fez sozinha! Terminou? Terminei! Não! Falta aqui um pouquinho! Deixa eu ver! Falta aqui um pouquinho! Nossa! Quase foi pra fora! É porque eu faço aqui um barco! Deu! 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 Terminamos! Terminamos! Mas essas tatuagens são todas muito fáceis! Eu quero uma tatuagem difícil para eu tentar fazer também! Ok! Então vamos esperar o seu cliente! Outro cliente! Deixa eu ver! Uau! Já podemos ter o nosso próximo update! Que é uma guirlanda de Natal! Ok! Ok! Okidoki! Vamos ver qual vai ser o seu barco! Olha esse careca! Ele quer um barco, Ursula! Eu posso tentar fazer? Pode! Tá bom! Eu vou tentar fazer da maneira mais difícil! É! Eu vou... Na verdade eu poderia só preencher o barco! Mas eu vou tentar fazer da maneira mais difícil! Que é... Ai meu Deus do céu! É a tinta vermelha! Ai! Ai! Aqui! Tá! Que é realmente desenhando, gente! Porque cadê o desafio? Se a gente não desenhar nessa bagaça! Ele não tá gostando, Ursula! Olá! Eu poderia, por exemplo, preencher as linhas apenas ou preencher apenas o fundo! Agora não! Agora não! Agora não! Vou botar aqui o amarelo! Ai! 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 Eu vou primeiro fazer a linha e depois... Ai! Eu vou preencher o contorno! Eu sei que eu poderia preencher direto a linha! Eu vou deixar pra ele não me vejo! Você não quer que ele te veja? Por quê? Ele vai brigar! Olha! Ele deu um coração pra mim! Ah! Ó! Então eu vou fazer primeiro da maneira mais difícil! Depois eu vou mostrar pra vocês! Faz da maneira mais fácil! Da maneira mais fácil! Ok! Depois eu vou fazer da maneira mais fácil! Quem aqui já jogou esse joguinho, diga pra mim nos comentários se vocês são bons tatuadores ou péssimos tatuadores! Ok! O contorno já foi feito! Agora nós vamos fazer o preenchimento! Ele amou! Aqui! Agora o seu! Agora o seu! Preenche! Ok! Agora vamos trocar a cor! Vermelho! E vamos vir aqui pra baixo! Ui! Não! Tá no aparelho! A mãe não botou no vermelho! Botei no vermelho? Botei no vermelho! Tá! Agora vai de novo! Amarelo! Não! Vermelho! Isso! E voa lá! Ele deu um ok pra gente! O que é melhor do que nada, né gente? Vamos ver! Ó! Esse é o barquinho que ele pediu! Esse é o barquinho que a gente fez! Ganhamos perfeito também! Então está ótimo! Ótimo! Ok! Ok! Nossa! Você me mordeu de batom! Agora que eu vi! A maníaca do batom! Só sabe do que eu estou falando! Quem assistiu ao vídeo de Roblox que eu vou deixar aqui! Eu quero! Aqui! Já vai! Nos cards! Preparada para o nosso próximo cliente, Úrsula? Sim! Podemos continuar o nosso trabalho? Pode! Ok! Olha! Parece ser um esportista! Oh my gosh! Ele quer um halteres! Mas esse é muito fácil! Você falou que queria do modo fácil, certo? Coloque o dedo dentro e fique apertando! E não solte! Jamais! Nem que seu dedo caia! Prontinho! Prontinho! Conseguimos, meu amor! E vamos ganhar um... Perfect Baby! Uau! Parabéns, filha! Olha! Agora ganhamos um espelho! Que show! Vamos ver então! Vamos fazer a nossa última tatuagem! Ai, que bonitinha que ela é! Tão fofinha! Será que ela é a Magali? A Magali adulta pedindo para tatuar uma melancia! Coisa favorita dela! Mais fácil! Tá! Mais fácil! Então vamos ver em que cor de tinta está! Rosa! Rosa! Vamos ver! Só conferir! Não foi! Foi rosa? Foi! Então vai aqui dentro! Isso! Oh my gosh! Oh my gosh! Ferrou! Ferrou! Porque ele não... Ele não... Pintou os contornos, Úrsula! Significa que agora... Ela deu um like! Ela deu um like! Like no vídeo! Significa que agora, filha, a gente simplesmente vai ter que fazer a linha da melancia sozinha! Daí depois eu coloco você para contornar, ok? Simplesmente... Opa! No! Nossa! Essa vai ser a tatuagem mais difícil, gente! Agora tem que ter a tatuagem de preto se tem semente! Opa! Peraí! Tem que fazer o quê? Semente! A semente! É verdade! Vamos fazer? Deixa eu botar aqui... O preto? Vamos! Úrsula, cuida! Não mexe, Úrsula! Não mexe! Quando você mexe, a mãe pinta torto! Tá! Aqui foi! Agora vamos preencher! Quer preencher? Sim! Vai! Aperta! Gente, por essa eu não esperava! Ai! De novo eu não... Por que que ele não tá aceitando contorno? Meu Deus! Eu vou botar... Aham! Vou resetar! Yes! Resetamos! Resetamos! Deu tudo certo! Tá bom? Deu tudo certo! Então, pelo visto, a gente vai ter mais trabalho do que eu imaginava! Você tá mandando... Tá te dando um coração! Graças a Deus! Então a mãe vai fazer na mão mesmo, ok? Peraí... Vai, máquina! Vai! Vai! Ah! Tá mandando! Tá mandando! Ok! Gente, por que que não funcionou o contorno nesse? Ui! Ela ficou com cara de bunda! Ficou com cara de bunda, Úrsula! É! Tô me esforçando aqui, senhora! Tô com uma criança no colo que se mexe! E o meu dedo sai do lugar, senhora! Ainda bem que a senhora é resistente! E não está gritando de dor comigo, tatuando assim! Que, gente, dói pra caramba, entendeu? Não, não tá mexendo nada! Agora você não tá mexendo nada! Graças a Deus! A senhora agradece que você não está mexendo! E ela está nos dando coração! E essa tatuagem vai levar um ano pra ficar pronta! Pronto! Ok! Agora o rosa ou o preto? Acho que vai ter que ser o preto! Ai, meu Deus! Isso vai dar muito trabalho! Pera! Tá, Úrsula! Tá torcendo por mim, Úrsula? Como assim? Como assim? Tu não tá torcendo por mim? Tô! Ai, meu Deus! Gente, no outro vídeo ela falou que ela queria uma mamãe nova de presente! Eu tô bem na fita, hein? Só que não! Eu não tô com... Eu tô com o que? Tá com o que? Eu tô com o que? Eu sei! Agora vamos pro rosa? Vamos! Oh, my gosh! Oh, my gosh! Eu ainda estou com o coração... Gente, essa tatuagem vai ser muito difícil! Se existe uma forma mais fácil de fazê-la... Vocês digam pra mim aí nos comentários! Porque eu não descobri! Porque eu achei que se eu fizesse o preenchimento ele ia funcionar! E eu achei que se pelo menos eu fizesse a linha, o preenchimento também fosse funcionar! Mas pelo menos... Cuidado com a semente! É! Cuidado com a semente! Tatuei por cima da semente! Gente, como é que essa mulher consegue aguentar tanta dor assim? Olha só! Eu não tô tirando o dedo! Eu não tô parando a máquina! Tô com o cabelo na minha cara! Tô quase sem enxergar a bagaça, entendeu? Vou tirar o cabelo! Aqui, ó! Obrigada! Respira, Mirelle! Falta pouco! Falta pouco! Sim! Esse vai ser o trabalho mais desafiador de toda a minha vida! Não! Não? Qual que foi o mais desafiador? Nada! Nada? Tudo muito fácil? Tudo! É isso aí! Gostaria que a vida fosse muito fácil, gente! Tá brincando! É... Tá quase! E Dona Úrsula está aqui comigo? Porque não consegui adiantar os vídeos do final de semana pra vocês! Então estamos gravando esse vídeo no sábado mesmo! Daqui a pouco vamos pra natação da Úrsula, né filha? Sim! Depois de tantos dias! E aí galera, que nota que eu mereço! Agora vai rolar! Diga pra mim aí nos comentários, porque a dona moça me deu perfect! Então, eu queria muito ensinar a Úrsula a finalizar o vídeo, ok? Pra quando você tiver o seu canal, certo? Então tá! Hoje a gente vai ficando por aqui! Um grande beijo pra você! Like favorito sempre! Tenta de novo! Like favorito sempre! E tchau, tchau! Beijo, beijo pessoal! Tchau! Beijo! Tchau! Tchau!